É uma bicicleta? Um pássaro? Um avião? Não! Vem aí o super gato! Você vai ver os bastidores do flagrante que correu o mundo nesta semana e revelou a gata heroína que salvou o menino do ataque de um cão feroz. Parecia um dia como outro qualquer, mas as imagens das câmeras de segurança registraram uma cena inesperada nos Estados Unidos. Tudo começa quando Jeremy, de 4 anos, brinca em frente de casa. O carro na calçada impede o menino de ver o perigo se aproximar. O cachorro do vizinho escapou. Assim que o cão percebe a presença de Jeremy, Ele parte para o ataque. Repare, o cachorro espia por baixo do carro. Enxerga o garoto. Chega sem chamar a atenção. Jeremy está distraído. O cão avança na perna esquerda e derruba o menino. A mordida é forte. O cão arrasta o garoto. Chega a sacudir a perna dele. Uma estratégia de animais ferozes para machucar ainda mais a presa. Nesse momento, do nada, surge a gata da família. Ela dá uma voadora e joga o cachorro longe. Veja de novo. Assustado, o cão foge. E a gata vai atrás. Enquanto isso, a mãe de Jeremy socorre o garoto. Ele está com a perna ferida. Depois de botar o cachorro para correr, a gata volta para junto da família. Mas, o que dizer dessas imagens? Histórias de cachorros que salvam os donos são relativamente comuns. Já os gatos? Os bichanos têm fama de individualistas. Muita gente acredita que eles não se apegam aos donos. Que gostam mais da casa. De uma boa comida. Segundo esse especialista, é tudo bobagem. Os gatos têm atitude de defesa do proprietário, defesa do território, defesa de algum ente querido, assim como o cão também apresenta. Isso não é nada que me espante. E não ouse entrar numa confusão contra um gato. Esses vídeos mostram que eles são capazes de enfrentar animais maiores e perigosos. Aqui, um deles vai para cima de um crocodilo. Se prepara. Dá o bote. E põe o animal para correr. Neste outro vídeo, o gato ataca uma cobra venenosa. E encara, olho no olho. Agora, uma disputa com o cachorro. O felino avança em um cão bem maior que ele. Dá o golpe e espera o inimigo revidar. Mas o cachorro, coitado, desiste de lutar. O gato é um animal territorialista, é um animal bastante instintivo, que tem bastante o ímpeto aí de defender seu território. E muitas vezes, ele consegue amedrontar o oponente, mesmo ele sendo maior. Mas, óbvio, ele tem que saber o tamanho que ele tem e ele tem que saber até onde ele pode ir. Que o gato é bom de briga, a gente já viu. Mas será que ele também é um amigo fiel? Aqui na casa da Viviane, também tem uma heroína. E olha só, ela atende por nome de Gaia. Olha como ela é estilosa, gente. Ela está um pouquinho assustada. Ela está um pouquinho acuada, porque a gente está com uma equipe inteira aqui por trás das câmeras. E a gente já observa o sinalzinho aqui, ó, de que ela está com um pouquinho de medo é quando o rabo está levantado, né? A Gaia não precisou salvar ninguém ainda, mas a Viviane tem certeza que ela faria isso. Com certeza. É mesmo? Viviane, por quê? Ela é muito protetora, né? As meninas estão sempre brincando, fazendo barulho. E quando ela percebe alguma coisa assim, um barulho mais, principalmente dela chorando, alguma coisa, ela já corre para ver o que está acontecendo. Luísa, de seis anos, diz que a gatinha é tão companheira que parece até falar. Eu estava deitada na cama, chorando. Ela falou, tipo, ela me ouve. Eu pensei que ela estava falando que... Que foi? Que que foi? Gaia foi adotada há três anos. Chegou ainda filhote. A família de Viviane se emocionou com a atitude da gata heroína dos Estados Unidos. Eu não pensava que um cachorro ia fazer isso com um... É, aí o gato veio e ajudou. Ele foi para cima dele com tudo. Foi para correr mesmo. Foi para correr. Neste fim de semana, a cidade de São Paulo é a sede de uma grande feira de gatos. Este casal cria gatos persas. Uma raça nobre entre os bichanos. Para eles, a gata que salvou o menino deu uma prova de amor. Uma demonstração dela de falta de medo total, né? Ela atacou um cachorro maior do que ela, né? E atacou, assim... Vamos dizer assim, sem a menor preocupação com ela mesma. Mas afinal, quem é a gata corajosa que salvou o garoto Jeremy? Ela se chama Tara. Vive com Jeremy e os pais em uma casa do estado da Califórnia. Tara não tem raça definida. Está com cinco anos e foi adotada pela família ainda filhote. A gata acompanhou a gravidez da mãe de Jeremy. E por isso, protege o menino desde que ele nasceu. O felino, muita gente não sabe, mas assim, ele é muito sensitivo. Tem gatos que convivem a gravidez toda. Então ele já tem uma história de ligação mesmo com a criança. De acordo com as leis americanas, o cachorro que atacou Jeremy pode até ser sacrificado. O cão é uma mistura de labrador com chau-chau. Os donos confirmam que o animal é agressivo. Não gosta de crianças, nem de bicicletas. Jeremy se recupera de vários pontos na perna. Ele e a gatinha Tara estão mais grudados do que nunca. E o menino não perde a oportunidade de dizer bastante orgulhoso. Tara é mais que a minha melhor amiga. É a minha heroína. Ela é uma herói.